Música Olá, já está disponível na internet a consulta às vagas da primeira edição de 2015 do sistema de seleção unificada. O SISU, como é mais conhecido, seleciona alunos para instituições públicas de ensino superior a partir da nota do Enem. No NBR Entrevista, vamos conversar com Dilvo Ristoff, diretor de Políticas e Programas de Graduação do MEC. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, então para a gente começar, vamos explicar como é que funciona o SISU. O SISU é um sistema de seleção unificada que, de certa forma, substitui o vestibular tradicional na medida em que ele reúne todo o conjunto de vagas das universidades públicas, especialmente as federais, hoje também com algumas estaduais, e com base na nota do Enem, permite que os estudantes de qualquer parte do país possam escolher o curso ou a universidade que quiserem, em qualquer estado do país. Ou seja, o estudante do Amazonas pode estudar lá no Rio Grande do Sul, se ele tiver a nota adequada. Pode, ou do Nordeste no Sul, e do Sul no Nordeste ou no Norte. É um programa que estimula bastante a mobilidade estudantil. E cria também um referencial nacional de qualidade, à medida que se baseia na nota do Enem. Nesse sentido, ele é muito diferente do vestibular tradicional. Então, o pré-requisito é ter boa nota no Enem. É, o pré-requisito é ter boa nota no Enem. Cada curso tem um nível de exigência de nota diferente. Então, esse também é um detalhe muito importante do funcionamento. Porque o aluno pode se inscrever em duas opções, mas ele pode ficar mudando de opções de acordo com o nível de concorrência, ou de disputa de determinadas vagas. Então, durante o processo de inscrição, ele pode mudar até o último minuto. Uma vez encerradas as inscrições, então, se toma por base a última decisão do estudante. E quantas vagas estão disponíveis agora nesta edição? Pois é, nós multiplicamos nesses últimos cinco anos, nós saímos de menos de 50 mil vagas para mais de 200 mil vagas. Então, são mais de 200 mil vagas em disputa. Então, é o maior processo seletivo do país hoje, com certeza. E quantas universidades participam? Vocês observam que vem crescendo o número de universidades ao longo dos anos? Vem crescendo ao longo dos anos. No início, tínhamos poucas universidades. Hoje, já temos 128 universidades. Isso significa dizer, só três universidades federais, a rigor, não estão participando. Uma delas participa do segundo semestre, por decisão própria. Então, temos três que, de fato, não estão participando do SISU. Todas as outras estão participando e todos os 38 institutos federais também participam. E nesse último ano, tivemos nove novas universidades estaduais participando. Então, é um programa que se consolida ano após ano. Agora, isso significa o fim do vestibular ou não? É mais uma alternativa para a cidade? Olha, eu diria que sim. Eu sempre digo que a diferença do SISU e do vestibular tradicional, ela reúne um conjunto de componentes. Quer dizer, o vestibular, para começar, é pago. E, como sendo pago, ele se torna mais elitista. Ele também é estadualizado, ele é pequeno, ele é local, não oferece 205 mil vagas. Os vestibulares, normalmente, oferecem entre 4 e 5 mil vagas. Estamos falando de 205 mil vagas. E ele também, o vestibular oferece oportunidade de mobilidade, historicamente, para os ricos. Para os que podiam pagar e se deslocar rapidamente para fazer vários vestibulares pelo país. Os pobres não podem fazer isso. Então, o SISU, ele também tem essa componente importante. Ele é grande, amplo, ele é nacional. E, quando eu digo nacional, também quero dizer que ele é nacionalmente referenciado na qualidade. Ele é gratuito e ele oferece oportunidade de mobilidade para ricos e pobres, não apenas para os ricos. Então, ele é muito diferente. Eu acho que ele veio para ficar. Bom, diante desse cenário, disso que o senhor falou, em relação a políticas afirmativas, de que forma isso foi pensado dentro do SISU? As políticas afirmativas entraram no SISU a partir de 2013, quando foi aprovada a lei das cotas. E, então, hoje nós temos três modalidades de concorrência no SISU. Mas é importante entender como funciona. Nós temos uma mobilidade de ampla concorrência, nós temos uma mobilidade para a lei das cotas, e temos ações afirmativas próprias das instituições. O detalhe está nessa do meio, aqui, que é a lei das cotas. A lei das cotas tem rotas diferentes. Então, a primeira observação é, você estudou no ensino médio público, então você está no meio. Você pode optar por essa alternativa. Não precisa, mas pode. Então, se você optou, você tem que verificar se você é preto, pardo ou indígena, ou não é preto, pardo ou indígena. Então, tem dois braços aqui. Dentro do preto, pardo e indígena, ou do não preto, pardo e indígena, você tem mais dois braços, até um salário mínimo e meio de renda familiar, e mais de um salário mínimo e meio de renda familiar. E do outro lado, não preto, pardo e indígena, também, até um e meio e mais de um e meio. Então, onde ele se inscreve mesmo, é nesse braço aqui de baixo, que leva à escola pública. Então, são, na verdade, seis caminhos que ele tem para escolher. É muito importante que o aluno tenha essa clareza, que ele deve escolher um desses caminhos. Se ele optar por um desses caminhos, a seleção vai ser feita com base naquele caminho. Que balanço a gente pode fazer do SISU? Realmente tem ampliado o acesso aí à instituição de ensino superior? Então, você sabe que a lei estabeleceu que até 2016, 50% das vagas devem estar reservadas para estudantes oriundos do ensino médio público. As pessoas, em geral, dizem, ah, mas isso é muito, né? Só que a lei diz que é o mínimo. E por que a lei diz que é o mínimo? É porque o ensino médio público representa 87% das matrículas. Então, o que nós tínhamos antes eram verdadeiras aberrações, eram distorções profundas. Você tem um curso, por exemplo, que tem 92% dos seus alunos oriundos dos 13% do ensino médio privado. Então, essa lei das cotas, com essa reserva de até 50% do mínimo para 2016, ela veio corrigir essa distorção. E está corrigindo. Como eu disse, até 2016. Mas, hoje, nós já temos 46% das vagas ofertadas para estudantes oriundos da escola pública. 47% nos institutos federais, 45% nas universidades. Então, as universidades e institutos já se anteciparam. Importante dizer que não se aplica para as estaduais. Só para as federais. Bem, o bolsista do ProUni, ele pode se inscrever no SISU? Pode. Pode, só que depois de selecionado, ele vai ter que fazer opção. Você não pode estar matriculado em uma instituição pública e estar se beneficiando de um recurso público a rigor, que é a renúncia fiscal no ensino privado. É, já está sendo beneficiado por um programa, né? Exatamente. Você vai ter que optar. Bom, e quem participou do SISU em etapas anteriores e foi selecionado, pode concorrer nessa edição de novo? Não, para o SISU você precisa ter feito o último ENEM, quer dizer, o ENEM de 2014. No caso lá do ProUni, nós temos essa alternativa nas bolsas remanescentes, em que ele pode ser utilizado no ENEM anterior, mas não para o SISU. O SISU, nesta etapa, tem que optar por, tem que ter feito o último ENEM, que é o de 2014. Bom, vamos então reforçar agora a questão das datas, né? Os prazos, para que ninguém perca aí a oportunidade. Então, as datas importantes. Primeiro, o importante é dizer que já está aberto o sistema, como você já disse, para consulta. Por que esse é um detalhe importante? Porque o aluno agora pode estudar para saber quantos cursos estão sendo oferecidos, né? São milhares de cursos oferecidos no sistema. E ele pode saber que universidades mais próximas de onde ele vive, ou se ele quiser se deslocar, também pode ser mais longo, mas que universidade ele gostaria de cursar, em que curso daquela universidade. E de 19 a 22, ele pode fazer as inscrições. Então, é importante perceber que são quatro dias de inscrições, né? 19, 20, 21, 22. E dia 26, já vamos divulgar os resultados. E que documento, o que esse candidato precisa ter em mãos? Ele precisa, basicamente, ter a senha do Enem. O número de inscrição dele no Enem, a senha, porque os dados que ele vai colocar na inscrição do Sisu, vai permitir que a Secretaria de Educação Superior, que é o sistema do Sisu, traga os dados do Inep para o Sisu, que são os mesmos dados, né? Então, ele precisa ter a senha. Bom, 26, então, sabe o resultado dessa primeira chamada, e o estudante tem que ficar atento para fazer a matrícula, né? Exatamente. Ele vai ter poucos dias para fazer a matrícula. É importante que ele vá à página, veja o calendário no detalhe, porque são poucos dias para fazer essa matrícula. Então, ele tem que ter o calendário muito presente. Como é que funciona a questão da lista de espera? Esse ano, nós não temos segunda chamada. Nós vamos ter a primeira chamada e já vamos direto para a lista de espera. E nós estamos fazendo isso para ganhar uma semana de tempo, mas não só para ganhar uma semana de tempo, é porque nós constatamos que o número de inscritos na segunda chamada era muito pequeno, comparado com o número de inscritos da lista de espera. Então, nós decidimos, a pedido, inclusive, dos pró-reitores de graduação das universidades, que nós podíamos ir direto para a lista de espera, que ganharíamos em eficiência e ganharíamos tempo. Qual é a dica para os candidatos? Ficar de olho no site, enfim, ficar acompanhando sempre? Eu diria que esta semana é uma semana extremamente importante para ele estudar a página, para ele saber se ele tem a senha, se ele não tiver a senha, que ele vá atrás, entre em contato com o INEP, tente recuperar a senha a tempo, que se deixar para a última hora, ele corre o risco de não poder se inscrever. Basicamente, esses cuidados ele deve ter. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, no site do Sisu. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!